Eu vou inserir também agora as 4Ks, né? Que é a nossa chave secundária ali, que é a chave de relacionar uma coluna com outra, né? Um exemplo, eu vou relacionar aqui, ó, a minha tabela de venda, certinho? Tenho o meu ID de venda, tá aqui. E tenho aqui na mesma tabela de vendas, eu tenho o meu Product ID. A gente já viu isso na aula anterior também, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar essa coluna aqui, ó, de Product ID, que vai vir o ID, né? Com a minha outra tabela aqui, ó, de produto. Então, buscando esse ID aqui, eu vou fazer o relacionamento com essas duas tabelas aqui. É a mesma coisa, ó, no meu produto aqui, na minha tabela de produtos, eu tenho aqui uma coluna que chama ID categoria, onde eu vou ter um identificador, né? Que se eu for lá em outra tabela, igual aqui, ó, na tabela de categoria, né? Eu vou relacionar esse ID aqui, que é a nossa primary key, com o ID aqui da categoria, e a gente vai criar o nosso relacionamento também, ok? Então, vamos isso. Vamos criar agora a 4K, que é o nosso relacionamento, e depois eu vou deixar esse script aqui, é para você no nosso material também. Então, vamos lá fazer esse relacionamento, só que agora a gente vai fazer via script. E na próxima aula, eu vou ensinar vocês, né, a excluir isso tudo aqui, e depois a gente vai criar os nossos relacionamentos ali, é no nosso diagrama. Mas agora vamos fazer via script novamente, para a gente relembrar. Então, eu adicionei aqui no script uma informação, né, que vai ser adicionar constraint, porque depois a gente vai apagar tudo via script aí também. Então, vai ficar no seu material e salvo, e depois eu vou dar um espacinho que a gente vai apagar tudo isso. E agora a gente vai inserir a chave secundária. Agora vamos edificar, né? Na minha tabela aqui, ó, de vendas, qual que vai ser a minha chave secundária, a minha 4K ali? Vai ser essa aqui, ó, o ID é product ID, que vai relacionar com o nosso ID, né, da nossa tabela aqui, ó, de produtos, ok? Então, eu vou fazer o relacionamento dessa segunda tabela aqui, da segunda coluna, né, com essa coluna aqui. Para informar o quê? Lá no SQL, que essa coluna faz referência à outra tabela no meu banco de dados. Então, vamos lá. Primeira coisa, já que eu tenho a tabela já pronta, eu vou ter que fazer um alter table também. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai adicionar agora esse relacionamento. Vamos fazer o quê? Já que a coluna, a nossa tabela já está pronta, eu vou fazer o quê? Uma alteração na nossa tabela, correto? Então, vamos lá. Fazer o alter table. Você vai usar muito isso aí no seu dia a dia, né? E qual que vai ser a tabela que eu vou alterar ali, né, fazer essa alteração? Vai ser a nossa tabela dbo.vendas. Vou colocar ela aqui. E qual que vai ser, o que que eu vou alterar, né? Eu vou adicionar uma constraint. Mesma coisa. Vou adicionar uma constraint que vai ser a nossa inserção ali, né, da nossa restrição. E vou chamar agora a nossa constraint de FK. Por quê? Ela vai ser do tipo 4K, quer dizer, uma chave secundária, né? Uma chave ali, estrangeira ali, da nossa tabela. Então, você vai ouvir vários nomes aí dessas 4Ks, dessas chaves, né? O pessoal chama de chave estrangeira. O correto é chave estrangeira, correto? Mas eles vão chamar de chave secundária, chave de apoio ou chave relacional ou chave de relacionamento. Mas não se preocupe com isso. Ele só vai fazer a ligação ali de uma coluna com a outra e vai fazer esse relacionamento, ok? Então, vamos lá. Adicionar o constrange, eu vou dar um nome para ela de FK, como boa prática, né? Que você vai ser do tipo 4K. Então, você vai fazer certinho. FK, underline, eu posso dar um nome para ela. Já que eu estou relacionando a tabela de produto, vai ser aqui, ó. FK, underline, produto. E vou informar, para o SQL agora, o próximo argumento vai ser o quê? Que ela vai ser do tipo 4K. Vou começar a digitar aqui, ó. 4K. 4K, com Y no final aqui, ó. 4K, ela vai ser desse tipo aqui. E qual que vai ser a coluna, né? Eu vou passar aqui, ó, entre parênteses, qual que vai ser essa coluna que vai fazer o relacionamento? Vai ser a nossa coluna aqui, ó, de product ID. Posso simplesmente pegar ela e arrastar para cá, tá vendo? Pode ser entre colchetes ou não. O colchete serve para você separar dados que tem um espaço. Por exemplo, se fosse na minha coluna lá, tivesse um espaço aqui, ó, product ID, se eu não colocasse colchetes, ele não ia aceitar, tá vendo? Que fica vermelhinho lá. Porque o colchetes limita, é, permitindo que você crie caractere especial no nome da sua coluna. Mas lá, já que está com o nome, underline, assim, tudo juntinho, pode deixar com colchetes ou não. E agora eu tenho que passar outro argumento. Na 4K, vai ser um pouquinho diferente da 1K. Porque nessa eu tenho que fazer a referência, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, references. E vai fazer ali qual que vai ser a referência que ela vai fazer. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inserir aonde que essa coluna vai fazer referência. No caso, ela vai fazer referência na outra tabela, ó. Vai ser a tabela de produto. Então, eu posso colocar aqui, ó, vai referenciar na tabela dbo.produto, ok? E agora, entre parênteses, eu vou passar qual que é a coluna que vai fazer o relacionamento. No caso, vai ser a nossa coluna de ID. Ou eu posso digitar ID aqui, ou então também eu posso pegar aqui, ó, na minha tabela de produtos, eu posso pegar e arrastar ela para cá. Que vai trazer o nome da coluna para a gente, ok? Então, vamos lá. Selecionei esse trecho e dei um executar. Vamos ver se fez alteração, né? A nossa tabela aqui, ó, mostrou o nosso comando e foi executado com esse. Vamos voltar aqui, nossa tabela aqui de vendas. Clicar com o botão direito e atualizar. Colunas, já adicionou para mim também aqui, ó, 4K, do tipo FK. E também aqui, em chaves, provavelmente vai ter aqui, ó, a nossa Primer Key, que é de venda. E o nosso relacionamento secundário, nossa chave estrangeira, vai ser relacionamento ali de produto. Então, deu certinho. E agora vamos fazer com o outro, o esquema que agora vai ser o quê? A gente pegar a nossa tabela de produtos, relacionar esse ID da categoria com o ID ali, ó, da outra tabela que damos o nome ali de categoria também. Vamos fazer esse relacionamento lá? Já que a gente já criou aqui, ó, para a gente ganhar tempo, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo e fazer só as edições que eu preciso, né? No caso agora, a gente vai relacionar aqui, ó, na tabela de produtos, essa linha aqui, ó, de ID, categoria, né? Com a nossa tabela aqui, ó, de DBO categoria com a nossa chave de ID. Então, agora fica fácil. Já que eu tenho aqui o meu esquema do lado, eu posso ir bem cuidadosamente e vir alterando, né? Vamos lá. Alter Table, qual que é a tabela que eu quero alterar? No meu caso agora, eu vou apagar aqui, vai ser a nossa tabela de produtos, que a gente vai fazer o nosso relacionamento, né? Eu vou pegar aqui, ó, DBO.produto e colocar aqui. Agora eu vou adicionar uma Constraint. Ela vai ser do tipo FK, só que agora eu vou chamar ela de FK. Eu vou alterar para a categoria aqui, ó, produto FK underline categoria. E ela vai ser do tipo 4K, que vai ser a nossa chave estrangeira aí. E qual que é a coluna que eu vou fazer o relacionamento? Eu posso apagar entre parênteses aqui, ó, e vai ser essa coluna ID underline categoria. Eu posso simplesmente arrastar ela para cá. Vamos lá, está tudo dando certinho agora, né? Agora eu vou fazer a referência. Qual vai ser a referência disso aí? Eu tenho que passar a tabela que vai fazer o referenciamento. Vou apagar ela aqui. Vai ser com a nossa tabela aqui, ó, DBO.categoria, ok? Se estiver indo muito rápido, pause o vídeo, volta, repete, depois você treina, é tranquilo. Vai, volta o vídeo, para de ver na velocidade 2, que eu já falei com vocês. Vê só na parte que você já domina. Isso aí, ó, se tiver dúvida, volta, vai dando pause e vai treinando aí. Importante mais é treinar. Então, eu executei, apareceu o comando executado aqui com êxito e vamos verificar agora na nossa tabela de produtos, ver se tudo foi certinho. Vou clicar com o botão direito e atualizar. Vou abrir aqui o maisinho, ni colunas e ni chaves aqui também. Então, já adicionou aqui, ó, nosso 4K, que a gente deu o nome para ela aqui. E também ni chaves aqui, ó, na nossa pastinha de chaves, apareceu aqui, ó. Lá vem o chaves, chaves. 4K, FK, DLine, categoria. Que foi o nome que a gente deu aqui, ó, na nossa constraint, né? Nosso script aqui. Olha para vocês verem. Com poucos minutos, né? A gente foi mais devagar, mas na nossa aula com poucos minutos a gente criou. Pegou uma tabela ali bacalhada, né, que não tem referência de nada e criamos ali com poucos minutos as nossas referências. Para confirmar, eu vou fechar de novo o nosso diagrama aqui. Depois, não se preocupe, na próxima aula, se você já está ansioso, a gente vai mexer no diagrama também. Vou voltar aqui no nosso banco de teste e atualizar. Quando eu vir aqui no diagrama do banco de dados, ó, nota que já tem o diagrama criado, que foi o que eu salvei para essa aula agora. A gente vai excluir e criar um também na próxima aula, ok? Então, eu dei duplo clique nele e olha para vocês verem. Ele já fez um relacionamento igual lá, parecido no Power BI, lembra? Você que já mexe um pouquinho com o Power BI, já tem lá o nosso relacionamento bem parecido, ó. Então, identificou primeiro as Primer Key, que vai ser essa chavinha dourada aqui na coluna que a gente criou. Se você clicar com o botão direito, você consegue remover, né? E todas as tabelas vai ter. A chavinha ali consegue remover também. E note que se você encostar, né? Passar, encostar não, né? Passar o mouse em cima desse relacionamento, desse, é desse, como é que é o nome desse negócio aqui? Sei lá, uma barrinha, um, sei lá, uma setinha que vai e que não é seta, né? Gente, que é uma setinha, eu não tenho aqui. Se você passar em cima dessa barrinha que sobe aqui, você passar o mouse em cima, ele vai mostrar ali, ó, relação FK underline produto entre produto e vendas. Então, mostrou o nome, né, do meu relacionamento que eu criei, que eu dei o nome aqui de FK produto. E qual que vai ser o relacionamento? Vai ser aqui, ó, entre produto, que é a nossa tabela de produto aqui, com a nossa tabela de vendas. Se você clicar com o botão direito em cima dela, você pode excluir, né, esse relacionamento. E você pode também clicar aqui, ó, em propriedades. E aqui, ó, no nosso canto direito aqui, você vai conseguir ver todas as propriedades aqui. Vou abrir um pouquinho aqui pra ver se a gente consegue identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, é, mostrou o nome do servidor, o banco de dados, tranquilo. Isso aqui, é, são informações ali das suas tabelas, né? Então, mostrou ali o banco de dados, que é teste, o nome do servidor, que é o meu nome que deu no computador, e o proprietário ali, né, o esquema é DBO, tranquilo. Pra vocês verem, se eu clicar aqui com o botão direito em cima, eu posso excluir o relacionamento. E se eu clicar aqui em propriedades, vai abrir todas as propriedades aqui, né, no meu canto direito. Eu abri um pouquinho, né, provavelmente vai ficar curtinho assim, mas eu abri um pouquinho pra gente ver na nossa aula. Bom, primeira coisa, mostrou o nome aqui, ó. Você pode alterar o nome por aqui também, mas isso a gente vai mexer depois. E depois você vai conseguir visualizar também, se você for abrindo aqui no maisinho aqui, todos os relacionamentos, né, o que tá fazendo relacionamento com o que. Mas aí, nessa aula, é só pra gente criar via script mesmo. Na próxima aula, fica tranquilo que a gente vai criar tudo isso aqui nesse diagrama, né, você vai conseguir ver tudo bonitinho aqui e aprender, falar assim, Não, eu consigo mexer no diagrama do SQL Server. E agora, pra gente finalizar, né, temos os nossos scripts aqui de criar. E agora eu vou criar uns scripts aqui, ó, de apagar, pks e fks. E a gente vai apagar, né, as nossas chaves que a gente criou. Então, primeiro, vamos apagar essa chave primária. A gente já tem um nome aqui, ó, pk__venda. O que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente copiar e colar aqui embaixo. E qual vai ser o comando de apagar? Vai ser, ó, vou apagar primeiro as pks, ok? Apagando ali as primary case. E simplesmente eu vou apagar pelo nome, ó, altertable dbo.vendas, que é essa chave primária aqui, ó. Cadê ela? Testes, né, vamos buscar aqui certinho. Nossas tabelas. E a nossa tabela aqui, ó, de vendas. Vai ter colunas e chaves. É mais fácil a gente apagar aqui pelas chaves. Então, vamos apagar todas as chaves de todas as nossas tabelas. Vamos lá. Na nossa tabela de vendas aqui, eu tenho o quê? Eu vou apagar, né? Então, no lugar de adicionar, eu vou colocar drop construente. E vou dar o nome da construente ali que eu quero apagar. Então, vai ser altertable. Então, vai ser o comando altertable. O nome da nossa tabela aqui. E drop, que é o comando de apagar que você já conhece. E drop construente. Vai apagar a restrição que a gente criou. Então, aqui já está pk__venda. Vou selecionar esse trecho e executar. Quando eu atualizar essa tabela aqui, ó, de vendas. Vou aqui, ó, atualizar. E já sumiu a nossa construente aqui de pk__venda. Agora, eu vou apagar isso aqui, ó, fk__produto. Então, eu posso simplesmente ou escrever aqui, ou então apagar, né? Drop construente e colocar o nome dessa aqui. Então, eu vou selecionar isso também e vou apagar. Se eu atualizar aqui novamente, vamos aqui, ó, atualizar. Nós aqui não vai ter mais nenhuma chave. E agora, falta só a nossa tabela de categoria. Eu acho que não tem nenhuma chave, né? Nossa tabela de produto tem. Nossa tabela de categoria que tem também. Então, vamos apagar aqui a de produto. Então, vamos altertable. Agora, vamos alterar a nossa tabela dbo.produto, né? Está aqui, ó. dbo.produto. Vamos alterar. E vamos dar um drop na construente. Será que dá para me apagar as duas ao mesmo tempo? Vamos tentar passar o critério separado por vírgula? Será que vai dar? Vamos testar aqui, ó. Vamos apagar a pk__produto. E agora, vírgula. E depois aqui, ó, vírgula, eu vou apagar também a fk, que é a nossa 4k que a gente criou a categoria. Será que vai dar certo? Vou clicar em executar. Eu acho que deu certo, hein? Dá certo sim. Você pode apagar várias ali, né, dentro do mesmo banco de dados, né? Nesse caso, a gente tinha duas chaves. Está aqui, ó. Duas chaves dentro do meu banco de dados. Não, dentro da mesma tabela, né? Da tabela aqui de produto. Então, vamos apagar as duas de uma vez. Então, drop constraint. Coloquei o nome de uma e de outra. E o comando executou com êxito. Vou clicar aqui na tabela de produtos. E dar um atualizar aqui para ver se sumiu mesmo. Vou clicar em chave, não aparece mais nada. E nicoluna apareceu aqui, ó. Nada também, zerado. Agora, por último, vamos apagar a fk underline categoria. Mesma coisa. Alter table, que vai ser o seu comando. Vai passar ali o nome da tabela que você quer alterar. No caso, agora vai ser dbo underline ponto categoria. Eu vou dar um drop na constraint, que já está aqui, ó. Minha chave. Pk underline categoria. Vou apagar esse aqui que eu fiz no comando anterior. E vou colocar esse comando, né? Que vai ser da nossa coluna ali. Pk underline categoria. Foi o que a gente criou ali nos scripts anteriores. Eu vou deixar isso no material da aula para você. Então, selecionei o trecho, né? Porque eu tenho mais query aqui para cima. Eu vou dar um executar. Agora sim. Cliquei em categoria e atualizar. Coluna não tem mais nada de chave. E aqui também não tem nada de chave, nada relacionado também. E agora sim, ó. Vou só salvar esse aqui para você, ó. Vou salvar esse aqui. E lá no seu material, vai ter no arquivo, vai ter uma pasta chamada scripts. E aí vai ter um monte de scripts. E você vai ficar até perdido com tanto script. Mas não se preocupe. A cada aula, eu vou informar para vocês qual que a gente vai usar, né? Então, no início da aula aí, você vai ficar perdido. Vai saber o que é isso, o que é aquilo. Mas é tranquilo. Todos os scripts que eu vou falar no decorrer da aula, eu vou salvando na pasta para vocês. E quem está no nosso curso completo aí, vai ter acesso a todos os scripts para treinar aí. Então, eu vou salvar o nome desse script aqui, ó. E para vocês pesquisarem depois. Vai ser o que? Criando PK, que é a nossa primeira case, e FKs. Criando PK e FK. Criando e apagando, né? Depois a gente apagou também. Apagando. Então, lá no seu material vai estar com esse nome. Criando e apagando PK e FK. Só pegar esse arquivo que você vai conseguir ver todo o script que eu estou criando aqui. Mas é bom você ir vendo a aula e ir criando o script junto comigo. Então, vamos só voltar para a gente finalizar nossa aula. Nosso script, né? Nosso script não. O nosso diagrama estava completinho aqui. Só que agora a gente já excluiu tudo. Vou fechar esse diagrama. Não vou salvar. E vou vir novamente aqui, ó. No bump de teste e atualizar. Diagrama. Vou salvar o nome dele aqui, ó. Diagrama 00 foi o que eu criei. E nota que agora ele está zerado. A gente apagou. Não tem mais chave primária. Não tem nada aqui mais. E não tem também aquelas setinhas, né? Que ficavam ali relacionando nos nossos bancos de dados. Então, na próxima aula a gente vai aprender a fazer tudo isso aqui de uma forma bem mais rápida e prática aqui no nosso editor, no nosso design. Mas você tem que aprender nas duas formas, ok? Então, te aguardei. E até a próxima aula. Tchau.